Música Gente, isso aí é o porco queixada Esse bicho é valente e brabo toda vida Vocês viram uma comunidade ribeirinha Não sei se é Amazonas, Pará Ou seja onde for lá pro lado norte Vocês viram que é só um O bicho invadiu e causou pânico Porque o povo dessa região já sabe que esse bicho é perigoso Graças a Deus lá que tem os cabra valente lá Passou a mão no espingarda Que a defesa deles e passou o metal nele Além de livrar a comunidade do perigo Alguma criança, um bicho daquilo ali pode matar uma criança Vai servir de alimento pra eles Muita gente ainda chega e acha ruim Ah, não deve fazer isso, então vai morar lá meu amigo Leva seus filhos pra lá, suas crianças pra lá E depois você fala que não pode fazer isso Haha